Olá, eu sou a Juliana Areias, cantora brasileira, residente em Perf, na Austrália. Estou aqui a convite da Associação de Mulheres Portuguesas da Austrália para celebrarmos juntos o Dia de Portugal, Camarões e todas as comunidades que falam português ao redor do mundo, incluindo o Brasil. Então, para comemorar, gostaria de dedicar uma canção a todas as pessoas que falam português, uma canção de Chico Buarque, de Holanda, que recebeu o Prêmio Camões de Literatura em Portugal no ano passado. E a canção se chama Mambembe, foi gravada aqui na Austrália durante a minha última turnê, chamada All That Samba. Esse vídeo foi feito em Melbourne, no Paris Cat Jazz Club de Melbourne, quando estávamos recebendo um super pianista, o Mavio Siribelli, e um super percussionista de Melbourne, australiano, Alcair. Para vocês, então, Mambembe, de Chico Buarque. Para quem quiser saber mais sobre a turnê e ver outros vídeos, me segue lá no YouTube, Playlist All That Samba. Um beijo, parabéns! No palco, na praça, no circo, num banco de jardim, correndo escuro e chão, você vai saber de mim, Mambembe, cincano, debaixo da fute, Cantando por cima da terra, cantando na boca do povo, cantando, 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 oh! Mendigo, malandro, moleque, moleque,ボi, mol causes de dor no barril, vou fazer meu testemunho, cantando,乖房, fibre ruído, de-baixo da fute, cantando por cima da terra, Cantando uma voz a tu boca Cantando uma voz 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 Juntando o amor